Eu gostei desse cenário aqui, parece um bancadinho igual o Jornal Nacional, né? Não, nada a ver, irmão. É, meu querido, você que acompanha o canal há muito tempo aí, já aprendeu a ir comprar setups de vários valores e também já aprendeu a montar ele quando ele chegar. Agora, se você também não aprendeu, aí já não é culpa minha, né? Porque vídeo tem de sobra no canal aí, né? Então, não posso fazer nada. É, tá bom. Bom, agora que você já comprou as peças e montou o seu computador, o que que tá faltando? Tá lá o índio. É isso aí. Então, meu camarada, eu vou te ensinar aqui o passo a passo completo, né? Você indo lá no site da Microsoft pra baixar o software Media Creation pra criar o pendrive bootável até finalizar a instalação do Windows. Bora conferir? Então, solta o quê? Solta a vinheta. Nossa, cancela essa porra. Meu querido, você gastou uma grana boa aí montando o seu PCzão e agora você vai craquear o Windows logo ele que custa R$70? Não faz isso, não. Você já parou pra pensar em 5 anos quanto te dá R$70? Dá um pouco mais de R$1 por mês, meu chapa. Então, para de economizar e venha conhecer a GVG Mal. Ela é uma plataforma de revenda de chaves oficiais da Microsoft e de vários jogos através de SDKs e também de GIF de cartas, as plataformas Steam, PSN, o Play, Xbox e muito mais. Pra te ajudar a sair desse mundo sombrio do crack, sabe o que eu consegui com a GVG Mal? Um cuponsaço de 20% de desconto. Basta você inserir no momento da sua compra o código MH20 e pronto. Depois disso, meu querido, é você ir na sua conta da GVG Mal, pegar a chave e colar no seu Windows e correr pro abraço, pois você não está mais na clandestinidade e agora está com a ativação vitalícia do Windows. Então, meu parceiro, eu vou deixar os links aqui na descrição do vídeo pra facilitar a sua vida. Espero que você não faça besteira de craquear seu Windows. Beleza? Então, bora pro vídeo. Meu querido, chega a mais. Vamos trocar uma ideia. Pera aí, p***. Não tão perto assim. Você que é o menino da informática, da família ali, onde que todos ficam te pedindo pra fazer, formatar o computador, arrumar impressora, ou pior, você precisa desse menino aí da informática e você não tem na sua família, esse vídeo aqui, meu querido, é pra te ajudar a não precisar dele ou, se você é esse menino aí, indicar pros seus parentes aí e sair dessa enrascada. E aí, meu cara, eu sei que você nem viu o vídeo ainda, mas eu já tô te garantindo que o vídeo é bom demais. E o que é que eu vou te pedir aqui? Deixa aquele like aqui pra dar aquela fortalecida, pro YouTube divulgar esse vídeo aí pra 500 milhões de pessoas. E se curte... Se curtiu não, você não viu ainda, mas vai ver e vai gostar e vai querer ver os próximos. Se inscreva aqui também, meu cara. Você vai gostar demais. Beleza? Agora, vamos pro... Pro quê? Vamos pra... PC montar. PC montar não, isso aqui é... Vamos... Vamos pro passo a passo aqui pra instalar o Windows. Ah, pessoal, o negócio é o seguinte. Você precisa de ter um computador na sua casa aí, funcionando, seja computador, ou seja, um notebook e um pendrive pra você ter... Conseguir criar a imagem, né? Criar o pendrive bootável. Você precisa de ter um computador funcionando pra você conseguir fazer isso. Se não, como que você vai fazer? Você vai ter que levar na casa do amigo seu aí. Vamos colocar que você comprou um PC zero. Você tá montando um PC e ele só tem ele. Então você vai precisar de comprar... Você vai precisar de ter um outro computador na sua casa ou de um amigo ou levar em alguma loja pra eles criarem esse pendrive bootável pra você. Senão não tem jeito, né? Mas vamos colocar se já tem aí um computador ou um parente seu, ou do amigo, da sua irmã, do seu irmão aí. E aí você montou um outro aí e você vai fazer esse procedimento nele. Beleza? Então, pendrive na mão. Esse aqui é de 16. Espeta lá, ó. Beleza. Então bora lá, pessoal. O ódio dessa parte aqui eu perdi aí no computador. Sei lá onde que ele tá. Mas, ó, espetou. Vem ali em formatar. Sistema de arquivos aqui. FAT32 é o padrão. Deixo sempre nele. A locação. Deixo tamanho padrão também. Tanto faz também isso aqui, tá? O nome, cara. O nome aqui eu coloco o Win10. Você coloca o que você quiser. O nome do pendrive aí. Pronto, ó. Windows 10, Win10. Sei lá o que eu vou colocar. Esse vídeo foi gravado antes e eu tô fazendo a voz agora. Clicou em iniciar ali, formatar. Tá formatado. Formatação rápida. Tá zerado o pendrive agora. O que a gente faz agora, ó? Vai lá no Google Windows 10. Aqui, ó. Paginazinha, ó. Baixar imagem de disco Windows 10 ISO Arquivo. É esse aqui, ó. É esse site aqui que você tem aqui. Da Microsoft. Dá uma rolada aqui pra baixo aqui, ó. Já vai ter, ó. Você tá pensando em instalar o Windows 10 no seu computador? Eu tô, cara. Tá aqui, ó. Falando que você tem que ter uma licença. A gente já chegou nesse ponto aqui. Você já viu o vídeo promo aí e já comprou sua licença. Então, baixa essa ferramenta aqui. Que o nome dela é Media Creator Tool. Alguma coisa assim. Aqui, ó. Fazendo alguns preparativos. O que ele vai mostrar pra gente aí, ó. Espero ele acabar de carregar aí. Dois mil anos depois. Então, ó. Aceito os termos. Não sei o que. Aceito, cara. Aceito. Vambora. Aceitar. Atualizar esse computador agora? Ou criar uma mídia de instalação DVD pendrive ISO para outro computador? É esse aqui, né? Então, vambora. Aqui ele tá falando usar recomendações para este computador. Desmarque isso aqui. Isso aqui, não. Não quero isso aqui, não. Quero escolher o PT-BR, né? Português Brasil. Windows 10, 64 bits, né? Porque 32 só lê até 4 GB de memória aí. Beleza? Então, arquitetura 64. Avançar. Unidade Flash. Se insere, é necessário pelo menos 8 GB. Tá vendo? Falei lá no início. Isso aí. É isso mesmo que a gente tem. Já tá formatado. Já tá ali no computador. Avançar. Ó. Vai ser colocado nesse Windows aqui, removível. Vai ser colocado nessa unidade aqui, removível. Beleza? Beleza. Então, bora. Aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o download agora, direto do site da Microsoft, da imagem, pra dentro do pendrive. E já criando o pendrive bootável. Fazer tudo ao mesmo tempo. Então, isso aqui vai demorar um pouquinho. Dependendo da sua internet aí, né? Conexão do USB, o pendrive. Então, isso aqui vai demorar um tempinho aí. Vamos deixar rodando aí. Então, beleza. Beleza, ó. Voltamos aqui, ó. O pendrive bootável está criado. Até aparecer aqui, ó. Select boot device. É onde você escolhe qual, né? O disco que o sistema vai iniciar. Cara, eu já peguei máquinas que eram F10, F11, F12. Isso aí vai depender muito da versão da BIOS, né? Então, aqui é o seguinte. Você plugou o pendrive, você vai ter que saber qual que é ele aqui. Como é que eu sei, cara? Pela marca. Dependendo da marca do seu pendrive, você já consegue saber. Um exemplo aqui, ó. Aqui a gente tem um Samsung, um SSD. Samsung EV aqui de 250. Tem aqui um HD. Está vendo, ó. WD aqui de Western Digital de 1TB. E aqui a gente já tem o pendrive, tá vendo? Aqui também aparece ele, ó. Qualquer um dos dois aqui que você for, ele vai startar. Beleza? E aí, sim, ele vai startar a instalação do Windows. Vamos lá, ó. Enter. Agora ele vai começar a instalar o Windows pelo pendrive. Dois mil anos depois. Então, ele faz o primeiro load ali, né? Carregando os arquivos. E está aí, ó. Primeira tela de instalação do Windows. Então, idioma português. Vamos deixar aí, né? Fuso Arab, moeda também português. E o teclado aí, a BNT. Beleza? Não vamos mexer aqui não. Aqui é só de avançar. Ó. Avançar. Instalar agora. Vamos lá. Beleza. Se você já comprou, tá? Nossa aqui aí, na promoção aí, ó. Cuponzão de 20% do NGVG Mal. Cola a chave aqui. Se não comprou ainda, não tem a chave do produto e bola pra frente. Aqui você escolhe qual Windows que você quer. Home. Pra Education, né? Ó. Pro. Pra usar a área doméstica, é home, pessoal. Não precisa de ser nenhum desses outros aqui. Então, vamos selecionar aqui o home, ó. Aqui os termos de licença. Avançar. É. Aceito. Avançar. E aqui é o seguinte. Se você já tem um Windows, tá? E quer manter os arquivos, você vem nessa opção aqui. Se você quer instalar um Windows do zero, você montou seu PC agora e você quer instalar um Windows do zero. Você vem nessa opção aqui. Que é o que a gente vai usar agora. Beleza? Então, vamos lá. Então, tá aqui. Chegou aqui, você vai ter as unidades de disco, tá? Inclusive, já até marcou aqui pra gente, ó. Esse aqui é o SSD de 250. Tá? Nunca é o espaço completo aqui, né? Então, 2, 3, 2. Aqui tem um HD de 1 tera também, 9, 3, 1. Sempre tem... Ele nunca aloca todo o espaço. Sempre tem uma parte que é alocada pra outros sistemas. Então, é o seguinte. Você vai selecionar o SSD que você quer e dar um avançar. Simples, pessoal. Acabou. Agora, ele vai fazer todo o processo sozinho. Ele vai preparar os arquivos, né? Aqui, já até copiou os arquivos, né? Bem instantâneo. E vai realizar a instalação. Eu vou dar uma acelerada nessa parte aqui, que isso aí vai demorar bastante. Beleza? Então, tá aí, ó. Tá chegando, finalmente, ó. 98, 100. Ó, instalando recursos. Agora, ó. Instalando atualizações. E ele vai concluir e vai dar um reboot, ó. Ele faz isso de forma automática. Ou você pode vir aqui embaixo aqui e clicar, ó. Reiniciar agora. Beleza. Agora, só deixar ele reiniciar. Agora, você não precisa apertar mais nada. F8, F12, F... Nada. Ele já vai... Ele vai iniciar pelo Windows, né? Que tá... Vai continuar a instalação do Windows, né? Beleza. Aqui, no meu caso, ele entendeu que tem dois Windows, tá? Tem um volume que tem o Windows, o outro também que tem o Windows. Então, aqui, você tem que escolher qual que é. No seu caso, não vai acontecer isso. Vamos lá. Ó, inicializando serviços. Vou deixar que ele vai fazer tudo automático. Só vai ter a parte de configuração inicial que você vai ter que fazer junto com ele no passo a passo. Então, ó. Rebootou mais uma vez. Também não precisa fazer nada. Deixa ele voltar a continuar fazendo as configurações. Esse processo de formatação, hein, né? De instalação. Ele geralmente, aí, dá umas 3, 4 rebootadas aí no seu computador. Enquanto ele tá sendo realizado, tá? Então, agora ele já vai te falar. Agora ele já apresenta a tela de configuração. Beleza. Ó, Brasil. Ok. ABNT. Beleza. Segundo... Não, preciso. Pular. Bom, pessoal. Nessa parte aí, eu coloquei... Ó, né? Falando que não tem internet, eu fui e coloquei a internet. Coloquei o cabo. Só que tem a opção ali na parte esquerda, ali embaixo, ali, que tá assim. Não tem internet. Eu passei batido, não vi ela. Essa é a melhor opção mesmo. Porque, né? Nela, você não precisa de internet. Você cria um usuário local na máquina, com o seu nome, uma senha, se você quiser. Se quiser, sem senha também. E não precisa de colocar um e-mail da Microsoft. Aí, é o que eu falo aí, né? E-mail, quando você coloca na Microsoft, você tem suas informações ali. A Microsoft começa a coletar suas informações ali. E eu não gosto, né? Então, vai de cada um. Mas essa seria a melhor opção. Eu não fiz essa. Eu fiz pelo e-mail, né? Vou decorrer no vídeo aí. Mas não tem problema. Você pode fazer por ela, que o passo é mais simples ainda. Você vai colocar o usuário sem ali e vai avançar. Tá? Então, vamos lá. Vamos seguir aqui, ó. Quer ver? Vamos lá, vamos lá. Criar um pin para um acesso mais fácil, mais rápido ao computador. Aqui o drive de vídeo aí. Ele já instalou o drive de vídeo, provavelmente. Por isso que a resolução até mudou. A tela piscou aí. E aqui é um pin para você logar na sessão. Para não precisar de colocar a sua senha toda do Outlook lá, do Hotmail. Não sei se eu coloquei. Deixa eu ver se eu coloquei. Ah, coloquei um pin aí. É senha, tá, pessoal? Senha para você logar uma senha além daquela do Hotmail. Então, aqui, localização. Começa a perguntar essas coisas. Eu vou colocando isso tudo não. Não. Aceitar. Localizar meu dispositivo. Não, não quero que a Microsoft tenha meus acessos, não. Enviar disso aqui, que tudo bem. Os dados anônimos. Isso aqui, eu acho que eu marquei enviar. Pode, pode... Para ajudar a melhorar no desenvolvimento do sistema operacional. Acredito eu. Deixa eu ver. Vamos, meu filho. Nem eu estou aguentando a minha explicação mesmo lá. Coloquei sim, aprimorar, tinta. Também não. Quero saber de tinta, digitação. Não. Também não. Acho que o resto agora foi tudo não. Beleza. Personalizar seu dispositivo. Não, ignora. Não quero saber, gente. Isso é chato. Ignora. Isso vai de cada um. Se quiser fazer, pessoal, vocês fazem. Mas eu não gosto de fazer isso não. Isso aqui, não quero. Salvar somente no meu computador. OnDrive, não preciso não. Talvez tenha a opção aqui, porque eu entrei com a conta de e-mail. Talvez tenha a opção aqui que não vai aparecer caso você clique lá no... Não tenha acesso à internet e crie uma conta local. Então, beleza. Olá. Estamos preparando tudo para você. Aqui é a parte final. Depois daqui ele já vai para essa área de trabalho. Qual que é o legal aqui, pessoal, quando você já está com a internet nele? Ele já vai baixar tudo que até é tipo de drive aí, né? Da sua placa-mãe, do seu... Drive até drive de vídeo. Não quer dizer que ele vai pegar o mais novo. Vai depender da versão do sistema operacional, né? Que foi baixada, né? A gente pegou a última, mas nunca é o mais novo, né? Está saindo drive toda semana, todo mês de drive de vídeo, né? Placa e tal. Placa-mãe, né? Então, ele pega esses drives que compilaram... Os fabricantes compilaram lá, passaram para a Microsoft naquela data, né? E já vai fazendo o download automático aqui para a gente. Isso é bom, né? Antigamente aí com Windows... Até o 7 em algumas máquinas mais antigas aí. Você tinha que entrar no site dos fabricantes, baixar os drivers tudo na mão. Era bem chatinho. Windows 10, né? Você já consegue isso de forma automática. Pelo menos as versões homologadas aí, dependendo da data que a Microsoft lançou e fez o update no site. Então, está aí, ó. Já está instaladinho, tudo certinho. Já reconheceu, provavelmente, um drive de vídeo da placa de vídeo. Já instalou aí. Já vem com a rede instalada, né? Então, é isso, pessoal. Agora daqui é você começar a customizar o sistema de acordo com as suas necessidades, né? Começar a colocar seus programas. Instalar seus launchers de jogos. E boa. Beleza? É, meu querido, você curtiu o vídeo? Você virou o bichão agora da formatação e da instalação do Windows e vai mandar aquele primo e amigo seu da informática pra p******, tio? Uai, mas não é não. Se fosse eu, eu mandava. Ah, mandava. Chato pra caralho. Bom, então é isso. Se eu ajudei, eu vou tirar meu time de campo agora. Eu fico muito feliz. Um beijo no seu coração e até a próxima. Um beijo no teu coração.